Pararara No ar o show do esporte Nantes e Angels Alexandre Paladino A bola sai Geraldo Geraldo Sabe quem está jogando hoje No teu time de titular? Alexandre Garcia Isso, olha ele lá Globo News, Globo News Também, dos dois, ele também vai se programar na Globo News Tá com a K14 Olha ele do teu time O Alexandre Paladino É Charado Charado ou Alexandre Garcia Olha o Alexandre Garcia ali, Geraldo K14 Ontem veio do Jornal Nacional Já emendou, veio pra cá Tá aí o Júlio César E quem tá no gol do time dos caras é o João Kleber Ah, João Kleber João Kleber veio pra... João Kleber agora é goleiro Tá aí o Alexandre Garcia Olha o Alexandre Garcia Ele não dormiu ontem, trabalhou no jornal Ficou o dia todo lá na Globo Marcelo Gamba Nas costas Nas costas Branquinho Jairo Olha aí Meu Deus Marcelo número 13 Tinha tudo 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 pra se consagrar Tinha Não se consagrou Mandou pra fora Tira o de meta Lá vai o Marcelo Gama Sai, sai Sai, sai Sai, deixa cruzar não Sérgio Falta do Rodrigo em cima de Alexandre Garcia Falta em cima do Alexandre Calma, calma Olha o Mendonça aí Mendonça Sabe quem tá jogando no time amarelo aí? O 14? Alexandre Garcia Tá lá dentro da área Agora ele lá recebendo a bola Olha ele aí, Alexandre Garcia Bate Ele, é pra fazer o gol lá Passou, bateu em cima E o goleiro do outro time é o João Kleber João Kleber João Kleber tá no gol Saiu o Ricardo Damásio O Ricardo Damásio vai pro ataque Vamos ver o que vai acontecer aí Show do esporte Daqui a pouco tem Toulouse e Olympique Clássico 0x0 O gol não sai O gol não saiu até agora Professor Joaquim Lateral direito Professor Joaquim Lá vai Júlio César Professor Joaquim Lá vai Júlio César Ricardo Damásio Lá vai Júlio César Vamos ver o que vai acontecer. 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 Marco Antônio, segue o jogo. É vida que segue, é vida que segue. Número 5, Júlio César. Vamos ver o que vai acontecer. Que coisa! Aqui, ó! Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Cai o Alexandre Garcia. Cai o Alexandre Garcia. Tá caído o Alexandre Garcia. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Comentarista, repórter da Rede Globo, Alexandre Garcia. Que apresenta o Jornal Nacional de vez em quando. Já levanta o Alexandre. Já levanta o Alexandre. O Alexandre Garcia. Mudança no time do Nantes. Entra Geraldo. Acaba saindo Alexandre Garcia. seamônia, hein? Nacional na terra ... É! Mudança no time do Nantes. Entra Geraldo número 3. Acaba saindo Alexandre Garcia. Industry. Eduardo sai jogando Vida que segue, como diz Chico Pinheiro No Bom Dia Brasil Ricardo Damasio Correu Foi pela ponta canhota No perigo Quem vai? Júlio César Eita, acerta o Sérgio Quem vai cobrar o lateral É Marcelo, vamos nessa Número Três O Marcelo, Júlio César está jogando de colete Quatro, Marcelo Gama Manda pra frente Vamos ver o que vai acontecer Show, show Show do esporte Aqui Vamos lá, o melhor futebol do mundo é aqui No show do esporte Vamos ver o que vai acontecer, Jaime Salvou, vai bater pro gol Segura João Kleber Vai João Kleber Faz o lançamento Vamos nessa Quem vai na esquerda É o Marcelo Salles Lateral Tem Marcelo número três Está jogando de colete três hoje Alexandre Paladino Geraldo Entrou no lugar do Alexandre Garcia Vamos ver o que vai acontecer Pedro segurou Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Intervalo rápido Voltamos daqui a pouco Com o show de artistas Voltamos Voltamos